Olá meu povo, estamos de volta com o Brave Proof Então, a gente está no boss rush, já derrotamos dois no ultimo episodio Falta um, antes da porta principal abrir Essa é de cima Ah, vai se foder Acho que eu já sei que deu errado É porque estava ativo os códigos do... Que merda, será que é aqui mesmo? Acho que aqui foi o primeiro Deixa eu dar uma checada melhor para ele não fazer duas vezes O mesmo caminho Ah não, está certo É porque eu vim em baixo Ali foi o primeiro caminho que a gente fez mesmo O que aconteceu ali no início, é porque estavam ativos os códigos do quinto elemento Essas bostas, tudo parecido Ah, pela música, é que é o caminho que a gente não fez ainda Ah, é que legal que a gente já levou a gente para um caminho gigantesco Nossa, estou lá em baixo Ah, tipo, nem andou e ele está sendo derrubado Ah, até não é tão rápido assim não Torquei Ah, que legal Ah, é porque é tão grande esse material Ah, que legal, bro. Ah, que legal, bro. Ah, que legal, bro. Ah, se a gente achou um item inútil, pelo menos fosse os... Os cristais elementais. Ah, que legal, bro. Ah, que legal, bro. Ah, que legal. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Chegamos no boss. Tchau. 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 Que louco. Tchau. 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 eles podiam dar uma trégua pelo menos no final né a gente já passa mais um monte de labirinto para derrotar o boss rush pelo menos podiam deixar a gente encarar logo a porcaria do caos não é não 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 Tchau, tchau. O que é isso? Veja a luz da esperança que iniciou tudo. Você deve saber agora que a existência é fútil no final. Hortia diria você isso se ela pudesse. E aí 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 O que é isso? Essas bolas expulsantes eram um chefão? Acho que era para destruir os cristais Você realmente está começando a me irritar Apenas não deixe selar você já Você acha que criaturas baixas com você podem destruir o último ser? Tal como nós? O caos? Você realmente não deveria olhar para baixo? Não deveria nos menosprezar os 4 elementais? Vamos mostrar para ele o que podemos fazer Chaos Saiba seu lugar mortal, você cairá seus vermes Segunda batalha? Sexta! 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 Ah, o Khaos é uma peitura aqui! Morra Khaos! É impossível! Maldito Hortia! Você sabia o tempo todo que essas criaturas que você não tinha previsto isso... Você não... Nós temos sido tolos! Inconcebível! Pare! Não tire o nosso poder! Não apague a nossa assistência! Finalmente está acabada! Essa foi perto! Realmente... Ars deu tudo de si! É, você foi incrível Ars! Não teria feito isso sem você! Até onde eu sei! Ela disse que era culpa dele! Olha! A esperança deles! A luz de suas almas está retornando! Está retornando! China! Você está bem agora? Eita! Meu povo! Depois de todas! Essa dor de cabeça que foi essa jornada! Finalmente! Concluímos o Boss Rush! Com o primeiro chefão sendo o último chefão! E enfrentamos o Khaos! Primeiro uma bola expulsante! Pelo menos achar o Khaos foi mais fácil que achar os outros chefões! Dançamos a porrada nas pedras! E por fim enfrentamos o Khaos! Que era uma estatua feituda! Aí está o Ars com os elementos! Não há necessidade de criar cristais! Porque os cristais eram por causa do Khaos! Mas se o Khaos foi destruído! Não tem mais necessidade de fazer! Essa jornada aqui! Ferveu sangue! Por causa de que cada labirinto era muito extenso! E era muita coisa para pertumbar! Mas chegamos aí! Finalmente! Concluímos! O Ars aí! Dejetando cada um! Vamos aproveitar os pés finais! Mais uma série que a gente concluiu! É... Baby Prove! Prova de coragem! Um nomezinho! A água restaurada! O mundo está salvo! E tudo acaba bem! Quando termina bem! Então... Cheguei ao final dessa série! Para que outros não tivessem que sacrificar desse jeito! É isso aí! Vamos aproveitar os pés finais! Ele está retornando todos os caminhos! Obviamente para ir para a vila dele! E encontrar... Encontrar... Encontrar aí a China! Talvez... Quem sabe a Atena também! Então... Esse é o meu povo! Então... Até a próxima série! Tudo de bom! Até a próxima! E... Fui! Tchau! 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 Tchau!